Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Ao nos reconhecermos pecadores diante de Deus, abrimos espaço à sua misericórdia e ao seu perdão. Portanto, hoje, através das palavras do Evangelho de hoje, somos convidados a ser a exemplo do Pai misericordiosos com nossos irmãos e irmãs. E o Evangelho desta segunda-feira, dia 1º de março de 2021, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, versículos do 36 ao 38. Sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida o que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor 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 Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje vem nos mostrar que a justiça de Deus é muito diferente da justiça dos homens. A justiça divina é aquela que distribui gratuitamente todos os bens e também dá todas as condições para que todos, todos possam ser felizes e também possam ter uma vida digna e é por isso que Deus criou todas as coisas e as deu gratuitamente, gratuitamente para todos aqueles que não viveram a gratuidade e se apossaram do mundo segundo seus próprios interesses. E a justiça divina é aquela que não nos trata segundo as nossas faltas, mas age com misericórdia e nos convida também a fazer o mesmo. Agora queridos, para podermos compreender melhor o imenso tesouro do evangelho de hoje, que saibamos que a misericórdia é como uma pedra preciosa. Ela é sólida e delicada ao mesmo tempo, verdadeira, transparente na sua simplicidade, brilhante pela vida e alegria que difunde. É compaixão, solidariedade, ternura. Perdão são sim os seus ângulos de polimento onde se reflete em raios coloridos e acessíveis o amor regenerador de Deus. E particularmente, neste tempo da quaresma, a misericórdia de Deus se traduz em resgate, traduz em cura, abrigo, libertação, sustento, proteção, acolhida, generosidade e salvação. Esses que são tão marcantes na caminhada do povo de Deus. E no decorrer dos séculos, a comunidade cristã tem atualizado esta experiência em novos contextos, em novos lugares, em novos relacionamentos. E ao mesmo tempo que a antiga, é sempre nova a misericórdia de Deus. Se pode se entender em outras palavras sobre três pontos. Bem-aventurança, profecia e terapia. Como bem-aventurança, a misericórdia aproxima o reino de Deus das pessoas, e as pessoas também do reino de Deus. É prática que dignifica o ser humano, tanto quem a dá, quanto quem a recebe. Está repleta de gratuidade e alegria, como o próprio Jesus disse, Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Assim, queridos, as obras de misericórdia são também profecias da justiça do reino, que supera toda a fronteira de raça, credo, ideologia. E diante de uma humanidade tão ferida e carente, somos servidores da vida, servidores da esperança, dentro e fora das igrejas, das comunidades, para crentes e não-crentes, a fim de que todos tenham vida e vida em plenitude. Agora, é conveniente recordar que Jesus já nos indicou o exemplo do bom samaritano. Isso para mostrar a todos que a misericórdia não aceita fronteiras. A misericórdia é também terapia, compaixão que restaura, toque que regenera e cuidado que aquece. As obras de misericórdia têm eficácia curadora. Sabe por quê? Porque socorre em nossa humanidade tão ferida pelo pecado, pelo desamor, restaurando em nós a imagem do Cristo glorioso, para que suas feições resplandeçam na nossa face, na face de toda a humanidade redimida. Portanto, queridos, se a compaixão é um sentir que nos comove na direção do próximo, a misericórdia se caracteriza como gesto que realiza este sentir solidário. Pois na compaixão temos um sentimento que mobiliza e na misericórdia temos o exercício deste sentimento. Daí os verbos cumprir, mostrar, fazer e agir que expressam a eficácia do amor misericordioso humano e, sobretudo, divino. A misericórdia tem caráter operativo. É amor em exercício, exercício de salvação. Se o amor é a qualidade essencial de Deus, a misericórdia é esse mesmo amor exercitado para com a criatura humana, revelando a qualidade ativa de Deus. Desta forma, a misericórdia, queridos, se mostra muito mais na experiência do dia a dia do que na conceituação teológica, catequética ou até mesmo espiritual. E ainda que tal experiência se revista de beleza, o lar da misericórdia não é o discurso nem explicações. Sabe por quê? Porque as crianças abandonadas, os andarilhos, os excluídos da sociedade, não comem explicações. O lar da misericórdia é a solidariedade e seu órgão vital é o coração e as mãos. Pois erguem o caído, curam o ferido, abraçam o peregrino e alimentam o faminto. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que o Evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, sabemos que vivemos num mundo tão marcado por indiferenças, rivalidades, cheio de excluídos, abandonados, criminalidade, mas o desafio é amar até os inimigos, é misericórdia, é confiança nos mais frágeis, é partilha, é serviço, é amarmo-nos uns aos outros, é perdoando-nos, é não julgar os outros, é acolhendo-nos e não condenar, é repartir o pão com aqueles que mais precisam, estes constituem o passaporte do reino do céu e a garantia da vida em Deus, com Deus e para com Deus. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Compartilhe este poderoso Evangelho de hoje, este belo Evangelho de hoje. Não se esqueça também de deixar o seu like, é muito importante, pois assim o YouTube irá divulgar este vídeo também para outras pessoas que não conhecem a Palavra de Deus. Assim, um grande abraço e o Senhor sempre te proteja. Ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia!